Oi gente, aqui é a da Reciclagem Culinária Betinha. Nós vamos fazer uns bolinhos fritos de batata ralada, essa daqui, tá? E abobrinha, tá? Aqui vai um pouco também ralado de cenoura. Você usa esse tipo de ralador, o que você tiver, tá amiga? Então a batata vai ficar assim. Então esse é o primeiro passo. Agora nós vamos entrar com o processo de temperar. Aqui vai a saltinha, a cebolinha pode ser desidratada, tá bom? Então nós já vamos entrar com a cenoura. Pronto gente, aqui está a cenoura ralada, a batata ralada e a abobrinha ralada com este ralador, tá? Esse é o que você tiver, o que você tiver. Aqui, dois ovos com um pouquinho de sal. Ligeiramente batido. Coloca aqui. Aqui tem meio copinho de iogurte. Se você quiser pôr, tá? Meio copinho, é bem abaixo de meio copo de iogurte. Eu vou tirar aquele lá. Pimenta. O queijo ralado, 50 gramas. Quanto tem de batata de cenoura? Duas batatas médias, pra maior. Duas abobrinhas, que chamam essas abobrinhas aí, aquelas verdinhas, tá gente? E duas cenouras médias, assim, tá bom? 50 gramas de queijo ralado. Um pouquinho de alho triturado. Um pouquinho de azeite, tá bom? Um pouquinho só, ó. Só isso daqui, tá? Um fio, assim, de azeite. Um pouco de creme de cebola. Já tô chegando aí. Creme de cebola a seu gosto. Você pode pôr salsinha desidratada. Eu não tenho nenhuma das duas. Uma colher de sopa de creme de cebola. Pronto. É isso, tá? É, agora, aqui, tem... Nós vamos mexer? Eu vou pegar um pouquinho só. Espera um pouquinho, gente. Eu vou mexer isso daqui. Vou pôr um pouco de sal. O sal, sempre você vai dosando e experimentando, tá? A gente mexe isso daqui. Batata, cenoura e abobrinha. Com todos os temperos secos que você gosta, tá? O iogurte é opcional, mas eu ponho, tá, gente? Queijo ralado e creme de cebola. E experimentam o sal, tá bom? Aqui, eu tenho uma xícara de 240 ml de farinha de trigo. Então, nós vamos adicionando aos poucos. Se faltar, para a quantidade de legumes que nós temos aqui, a gente coloca. Nós vamos envolver essa farinha aqui. Agora, nós envolvemos tudo, tá? Além daquela xícara de 240 ml, eu coloquei mais 3 colheres de sopa de farinha de trigo para chegar nisso daqui, tá bom? Nessa textura. É, um pouquinho, um pouquinho só de pão royal. Uma colherzinha de chá, tá bom, gente? Ó, só isso só. Não é muito, tá? Agora, a gente vai... Essas duas colheres nós vamos usar. O óleo já está aquecendo, tá? Porque é uma mistura, tá, gente? Ó. Pronto. Nós pegamos aqui. Vamos fazer assim, ó. E vamos colocar aqui. Pegamos aqui, tudo assim, uma colher de sopa, tá? E vem e faz isso, ó. Caso você não queira fazer frito, você pega forminhas de... Essas forminhas pequenas, tá, gente? É de novos, né? Pra assar. E essas pequenas. Eu vou mostrar depois pra vocês. É, só que aí você coloca um pouquinho a mais de pão royal, tá? E coloca isso daqui dentro das forminhas. Não muito cheia, porque vai crescer, tá bom? Aí vai ao forno. Porque muita gente não gosta por causa do óleo. Os primeiros que nós colocamos, tá bom? Tá? Se tiver branquinho, você não vira. Deixa, tá? Cabe até mais um aqui, ó. Fica muito bom. Pode ser até menor ali, mas cabe. Tá no fogo branco, tá? Não tá baixo. Tá no fogo, no fogo branco. Tá? Ó, ele vai ficando assim. Pronto. Agora, é, fritou de um lado ou do outro. Nunca põe em fogo alto. Se você tem pressa, faça menores pra fritar mais rápido. Tá? Ó. Esses são os folhinhos de legumes, tá? É uma excelente mistura, tá? Pro dia que você falar, eu não tenho e eu queria agregar legumes no meu almoço. Então, é uma grande pedida, principalmente pra noite, quando você quer fazer um lanche, tá? Então, ele é muito gostoso. Você pode jogar queijo ralado por cima, depois, tá? Pra servir pra alguém à noite que vira em casa, tá? Aí, é pra ser mais rápido. Faz o quê? Eu ponho a colher menos cheia. É mais vazia, tá? Ó, menor. Ó. Menor, menorzinho. Não está no fogo baixo. Está no fogo normal, tá? É que aqui não é muito, muito alto aqui, tá, gente? Ó. Colocamos. Vamos girar esse. É só untar a forma com azeite, todas elas com o mesmo pincel, tá? É só untar com o mesmo pincelzinho, tá, gente? É só untar com o mesmo pincelzinho. É só untar com azeite as formas. Pra você que não gosta da gordura, dada do óleo, né? Você põe pra assar e vai observando, tá bom? Então, você pode pôr também nesse daqui, se você gostar, se você vai servir à noite, torrãozinhos de bacon. Ou você joga por cima com queijo ou você agrega na massa. Você frita os bacons, você frita os bacons, deixa esfriar, dá uma esfriada e agrega na massa, tá bom? Então, é isso daqui. Bem, gente, o processo é esse. Ele vai dourar como esses aqui, tá? Ele vai dourar. E aí, a gente abre, ó, deixa eu abrir com garfos, tá? E ele fica fritinho, ó, tá? Ele fica frito. É que tá pelando isso daqui, tá bom? Mas ele não está cru. Então, quanto mais frio ele tiver, melhor é, tá? Ele vai ficar assim. Ó, ele fica todo fritinho, tá vendo, ó? A batata, tudo, ó. Opa! Todos eles fritinhos, bom? Então, é isso aqui, ó. É uma excelente mistura. Agora, esses aqui, você olha e vai, é, olhando os que podem ser já viradinho, ó. Tá bom? Esses são menorzinho, vai mais rápido, tá bom? Ó, aqui vai fritar. Gente, é o que eu expliquei, é pro almoço ou um petisco, tá? Dei ideias de queijo ralado. Pode jogar um queijo provolone por cima. Ou colocar no meio da massa. Ou propriamente o bacon, tá bom? Gente, reciclagem culinária, Betinha, agradeço vocês, mas mais uma ideia pra legumes, pra criançada comer, batata, abobrinha, cenoura. É assim, é, você envolve a criança, né? E o adulto também, tá ok? Tchau, gente. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, gente.